E aí galera, beleza? Aqui em Fala Lugui, sejam todos bem-vindos ao episódio 29 de Sky Survival, galera! E aí, beleza? E o seguinte, galera, meu Deus, esse cara tá cuspindo com o capacete. É o Jailson! É o Jailson! É o Notch, gente, é o Notch. Eu confundo o Jailson com o Notch. Jailson tem cabelo. Jailson é um mito. Tem. Mas ele é meio careca, na verdade. Sei lá. Bom, galera, estamos aqui no episódio 29. Lembrando que, no próximo episódio, nós vamos dar upgrade aqui no nosso VIP, que a gente tem no server de VIP Herói para VIP Lendário. E, Sef, o que você acha de a gente colocar uma meta nesse vídeo aqui de likes? Se a gente conseguir chegar nessa meta, a gente faz um sorteio no próximo vídeo de VIPs Lendários. O que você acha? Hum, Lendário Eterno, velho? Mano, eu acho que assim, se atingir 30 mil likes, a gente sorteia 5 VIPs Lendários. Eterno. De 30 dias. Não, não, de 30 dias. Não, Eterno. Não, se tiver 30 mil likes, espera. 30 mil, tá bom. Se chegar a mais de 30, se passar tipo 30 mil e 1 likes ou... Você é idiota. Como que vai ser 30 mil certinho, você é? Ah, não, não. Tá bom, galera. Se tiver 30 mil likes, são 5 VIPs Lendários de 30 dias. Se passar, a gente sorteia Lendário Eterno. Se tiver 30 mil likes e 1, a gente sorteia 5 VIPs Lendários Eternos, tá bom? Até quando a gente vai fazer isso? Até o episódio 30 sair? Até o episódio 30 sair, velho. Beleza, vou dar uns dois dias pra vocês aí. E aí a gente avisa se vai ter sorteio ou não, galera. 30 mil likes, será que a gente consegue, mano? A gente já passou dessa meta, acho que no primeiro vídeo da série. Pra conseguir fácil, velho. No 19, acho que a gente passou em algum assim. Vamos lá, galera. Força. Bora. Devia ser mais, hein, cara. Oi? Devia ser mais, hein, pro Eterno. Ah, mano, eu tô feliz. 25. A gente tá com um feedback monstruoso nessa série, galera. Vocês estão se deitando muito. E bom, no próximo episódio, então, a gente vai pegar os VIPs e a gente vai pegar muita esponja, novas P4s e tudo mais. Só que hoje, teve um cara que me desafiou pra uma batalha, então a gente vai ter uma batalha contra ele. Talvez a gente tenha outra batalha com outros dois caras tentando entrar no clã. E nós vamos começar a construção da nossa arena de gladiador. Já que no próximo vídeo a gente vai ter um monte de esponja e tal. A gente vai poder proteger toda essa base, comprar uns blocos legais e fazer arena gladiador, que daí vão ser quatro caras batalhando, que só vai sair um vivo. E, mano, essas batalhas do gladiador são muito legais. Vocês lembram quando a gente fazia elas? Sim, velho. Na primeira temporada. Era muito épico, galera. Era da hora que a gente lutava também. Não, vamos fazer uma com os membros do clã da Inha Especial, no episódio 30. Pra testar a arena. É, pra testar a arena. Se a gente conseguir finalizar, era até lá. Mas, enfim, galera. Eu vou batalhar, então, com um cara. Eu já combinei com ele. Vai ser full P4, capiroto e poção à vontade, espada, machado, o que quiser. Só um P4. Então, tomara que o meu P4 não quebre, porque eu peguei o P4 mais boladão que eu tenho, que é Unbreaking 4 em todas as partes, moleque. Ó, tem uns itens aqui que eu vou te ajudar, hein. Só que antes, eu queria fazer uma coisa. Eu queria colocar Unbreaking 3. Tem a melhor que Unbreaking 4 aqui, Luguinho. O quê? Pega aqui, ó. Aqui, ó. Atrás. O que que você tem? Atrás, dropa. Ai, meu Deus. Ô, doente. Pega lá. É bom, confia. Para, para. Deixa eu... Eu quero melhorar aqui meu machado. Eu vou pôr Unbreaking 3 nele. Eu preciso... Para de dropar essa bosta. Nossa, Unbreaking 3? Tá nervoso, hein. Eu queria... Olha o P4, já. Unbreaking 4 não dá para fazer com o livro, né? É, não. É só encantando direto, né? Só encantando. Que pena. Mas daí, será que dá para encantar no livro isso? Dá. Dá? Dá, né? Nossa, que beleza. Tá, fiz aí o machado Sharp 5 Unbreaking 3, porque eu vi que o cara também vai usar machado, galera. Ele tem espada e machado. E de poção, vou pegar aí umas poções de força 2 e pegar umas de speed 2. Só isso, não precisa de mais do que isso. Aham. Beleza. Acho que eu estou pronto para lutar. Vai usar Capiroto? Vou. Estou com 15 aqui. Acho que é o bastante. Nossa Senhora, é muito... Beleza. Está bom demais. É, não vai dar tempo de usar as 15 por causa que o full vai quebrar. Sim, é. Beleza. Estou aqui na arena. O que está acontecendo nessa arena aqui? Os caras tudo dentro da arena. Oh! Oh, oh, oh. Esvazia aí. Esvazia aí. Oh, oh, negada. Meu Deus, velho. Sai aí, seus feios. Parece uma baladinha no meio. Deixa eu batalhar, galera. Beleza. Deixa eu entrar aqui na minha área. Pessoar, pessoal, vaza. Nosso povo teleporta. Sai daqui, beleza. Valmir, Valmir. O Valmir vai batalhar hoje, talvez, hein, galera. Valmir sempre mata a gente na arena. Valmir, sai daí, Valmir. Vou ter que te matar, Valmir. Ô, Valmir. Valmir, vou ter que te matar, Valmir. Valmir, Valmir. Obrigado, Valmir. Rapaz. E beleza. O que que os... Ranker, sai daqui, por favor, Ranker. O que você quer? Ele falou que eles deram a esponja pra ele. Ah, tá. O Kinder deram a esponja pra ele. Aham. O que que tá dando pra mim, então? Tem que dar pro CF isso aqui. Ah, beleza, galera. A gente já postou três esponjas. Eu e o Kinder, ele falou no chat que queria me desafiar. Eu não vou, né, negar uma batalha. Então o vencedor leva seis esponjas pra casa. Vamos fazer o seguinte. Vai ser diferente dessa vez. CF pegou, beleza. Se o login perder... Ai, ai, ai. As esponjas são minhas. Ah, bem. O cara fica de mão no banheiro. Se o Kinder ganhar... As esponjas são minhas. As esponjas são minhas. Ó, o Kinder tá com sete capirotos. Eu vou usar só sete, então. Pra ser justo. Vou deixar as outras oito aqui dentro. Kinder, tô só com sete cap. Pra ficar justo. Tem que ser justo, galera. Sempre batalho de uma maneira justa. Ele tem espada... Sharp 5, Fire Spectre 2. Igual a minha. Machado, Sharp 5, F6, F4. Forte, não break, tem tudo. Tem poção de força, poção de speed. Ele tem três de cada. Deixa eu tirar aqui. Tem até looting, cara, na espada dele. Quebrou pra tua cabeça, hein. Deixa eu jogar... Alguém pega essas merda aqui? Não. Eu vou ficar com três de cada pra ficar igualzinho a ele. E... Essa maçã dourada eu nem vou comer porque não adianta nada. Então, tiraram daqui também. Ah, maçã normal é... É, não vai adiantar nada. Beleza. Então pronto, galera. Quando vocês quiserem fazer a contagem. Batalha, pau a pau. Pode ir, então. Peraí, peraí, peraí. Eu vou colocar uma textura nova que não tem muito fogo. Peraí. Aí, beleza, galera. Eu coloquei uma textura aí que diz ter uma animação menor do fogo. E aí eu vou conseguir ver alguma coisa, tá ligado? Então, acho que é isso aí, mano. Quando vocês quiserem aí... Três. Dois. Um. Tá valendo já? Vou, vou, vou. Já tá valendo já, velho. Já tá valendo. Tá moscando aí. Ô, minha poção não foi, velho. Perdi uma poção de força. Ih, eu choro. Deixa eu pegar uma mais aqui. Mas o que tá acontecendo? Tão olhando pro outro. Ninguém vai, ó. Bora. Vai, gente. Tá valendo, galera. Quero treta. Quero que vocês quebrem. Nossa, ele já ativou o skill, já. Ó, mano. Nem tem fogo, praticamente, velho. É porque você não tá pegando fogo. Nossa, pra que que eu botei a skin, então? Ele tá com o machado. O machado dele não tem fogo. Quer dizer, não tem como ter fogo no machado. Não. Mano, eu esqueci totalmente o tempo da maçã dourada, da capiroto. É um minuto e meio que tem que usar? É. Isso. É, não é? Já tenho que usar, já, então. Nossa, mano. Esse cara é bom. Se eu for perder, talvez seja hoje a primeira vez que eu vou comer. Eu perco na série, galera. Tudo meu. Já tô até, já tô até escolhendo o que que eu vou gastar. Você compra esses pão de três de cada? Rapaz. Ué. Não sei. Se eu perder, você ganha? Lógico. Ah, então tanto faz. Eu posso perder se eu quiser. Não. É minha. Tá aí. Sim, a gente vai abrir um novo clã. Rapaz, não posso estar assim errado, velho. Nossa. Ele só usa o machado. Ele quer quebrar a armadura, velho. Sim, é a estratégia. Você levou um P4 só? É, só um pra cada. Combinei isso com ele. Ih, José. Como é que eu sei se acabou minha força? Ah, não sei, meu amigo. Aperta aí, aí, mano. Aperta aí rapidamente. Ah, mano, não tô afim. Mas eu acho que não acabou, não. Tô vendo partícula? Tá. Se você parar de ver partícula, me avisa. Eita, rapaz. Eu tenho que dar um fogo nele. Aí. Tô até upando um livro aqui, mano. Rapaz. Já ativaram a skill, mano. Você é loiro. Aí, vai usar a poção. Eu tô com speed? Não. Não, speed não. Aí, eu usei. Mano, eu não sei se eu fico mais com o machado ou com a... Ou com a espada. Agora você tá sem força, não sei. Não, força eu já tomei. Ah, tá. Vocês acham que eu devo ficar mais... Quebrou o pacete dele. Yes, baby. Muleque. Eu teria um B4 também? Não sei se é um B3 ou um B4. Mas eu acho que é um B4 pra eu ter quebrado só agora, mano. Porque eu devo ter dado mais porrada aí. Não é possível. Ai, meu Deus. Perdi. Olha o mouse. Olha o mouse. Eu bati o mouse em alguma coisa. Quase derrubou alguma coisa. Quebrei o peito e a bota. A sua capacete. GG. GG. Era P4 no Break 3. GG, galera. No Break 4 é mais poderoso. Sem choro. Ficou quanto? Eu quebrei meu capacete. Capacete, meu Deus. Sim. Capacete quebrou. A dele ficou 28. A minha ficou 93. Do quê? Só sobrou a calça dele. Ah, tá. E a espada. O machado. Que eu vou devolver. Rápido. Rapaz. Mano. Eu acho que esse Unbreaking 4 me deu um pouco de vantagem, viu? Rapaz, que bom que eu tinha isso aqui. Sem choro, galera. Mas eu fiquei com 3. Ele ficou com 3 capirotos também. Então capirotos nem importa. Aê, Luque, parabéns. As esponjas são minhas. Valeu, falou. Cara, escuro. Não, não. Você constrói a caladiadora, então. Sabe o que eu devia ter postado? As armaduras também, mano. Eu esqueci de postar as armaduras. Ah, que burro. Eu devolvi pra ele. Tá, CF. Vou te dar, você devolve pra ele. Cadê? Tanto inventário, hein. Só não rouba. Tá aí. 3 capirotos. Ah, capirotos não pegaram pra mim. Você choro. Qual que é o nick dele? Que eu nem lembro. É, Eikinder. Eikinder. Vamos fazer, então, mais uma batalha? Que isso aqui foi bem rápida. Bora. Mano, o ZHunker tá desafiando pra uma luta aí, velho. Não sei se... Pra quem? Eu? É. Não, ele vai lutar contra... Ele é do clã ou não? Não, pera. Não, ele já desafiou você. Não desafiou? O ZHunker? Ele é do clã? Pera. Ah, ele é do clã, é verdade. É verdade. Não, ele foi o que os caras falaram que ele era o mito do PVP. Ah, tá. Mas hoje a gente tem que deixar o Valmir lutar, mano. Ele tá esperando. Sim. O Valmir vai lutar contra outra pessoa, galera. E aí, o que vencer vai entrar nos delícias. Então, vamos organizar essa batalha e já volta. Beleza, galera. Já temos os nossos dois participantes aqui. Nossos dois heróis, nossos gladiadores, nossos guerreiros. Vamos ver quem vai levar a melhor. É o seguinte, galera. Vai ser uma melhor de um, porque os dois estão usando full P4, espadas, full encantamento, machado. Eles estão com tudo, galera. Poção, capiroto. O cara tá fú. Eu vou colocar uma regra nova pra essa batalha, que talvez entre em prática pra outras batalhas. O vencedor não apenas entra no clã, como também leva os itens do que morrer, sem choro. Hum, tem que avisar os caras. É, vou avisar eles. Melhor de um, galera. Melhor de um. Quem perder, perde tudo. O vencedor entra no clã e ganha os itens do inimigo. Sem choro. Só pra machos. Será que eles vão aceitar? Hum, sei não, velho. Vocês aceitam? Vamos ver, galera. Eu aceitaria, mano. É tudo ou nada, basicamente. Ah, mas o P4 sempre fica quebradaço, mano. Se aceitarem, mandem a esponja no chão. O Valmir aceita e o Enzo também. O problema nem é o P4. O problema é a espada e o machado, velho. É, sim. O machado e a espada ainda... Ele mandou uma madeira. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui, galera. No inventário dos dois. O Enzo Daniel tá com machado eficiência 5. Não tem sharp nesse machado dele, galera. Mas a espada dele é sharp 5, fare 2. Bastante capiroto. E o Valmir. Vamos ver. O Valmir tá com um machado que tem sharp 4. Espada sharp 4 também, não é sharp 5. E capiroto e bastante poção. Então... O Enzo tem machado ruim, mas espada boa. A melhor espada não é do Valmir, é do Enzo. Mas ele tem um machado muito bom. Então, vamos nessa, CF. Assim que você quiser. Pode começar essa batalha. Já peguei aqui as esponjas. E o Valmir... Ah, o Valmir já deixou aqui. A esponja dele tem o nome Valmir lindão. Eu tô torcendo pelo Valmir. Lembrando que só pra deixar claro, galera. Os mods e tudo mais, eles não tem acesso a GM. Não tem acesso a nada, tá ligado? Então, é como um player normal. O Valmir vai jogar como um player normal. Ele só tem os kits de VIP. Já tá valendo, galera. Tanto que a gente tem outros mods no clã. Tipo, o Dragon. Tem o Rue, né? O Tass. Só que eles jogam como players normais. Eles não tem nenhum benefício, assim, que diferencie. O Valmir tá tomando um monte de porrada na cara por trás. O que que tá acontecendo? Eita. Eita. What the fuck, galera. Valmir voltou a batalha agora. Tá bugado. Lagou. Ele disse que lagou. Lagou. Voltou, 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 galera. Meu Deus. Lago nervoso, cara. Meu Deus. Imagina se ele ganha ainda, velho. O que que tá acontecendo? Rapaz. Nossa, tadinho. Agora o Enzo ficou parado no ar. Valmir voltou a bateria. O Valmir... Nossa. Tá tudo lagado, galera. Eles não conseguem se acertar, mano. O que que tá acontecendo, galera? O que que tá acontecendo? Meu Deus. Eu não entendi foi nada, hein? É briga de bêbado. Eu vou entrar na arena. Quero ver melhor o que tá acontecendo. Tem capacete, hein? Cuidado. Quero ficar em cima do muro aqui. Bom, parece que o Valmir não tá entendendo nada, galera. Mas a gente não pode cancelar a batalha. Vai ter que ser assim. Infelizmente. Os dois, eles estão meio loucos, né? Vocês perceberam? O Enzo não sabe o que ele tá fazendo. O Valmir menos ainda. Meu Deus, cara. Tá muito bom isso. Nossa, olha isso aí. O Enzo tá batendo na parede. O Valmir tá batendo no chão. Meu Deus, galera. O que você acha que vai levar? Mano, eu não sei, velho. Eu acho que eu levo, né? Você leva as esponjas pra casa? Pra casa, lógico. Pena que tão comigo as esponjas. Nada que um comando eu não faça. Temos um intruso ali, galera. Invasão. Com pinta na cabeça. É o filho do CF. É, meus filhos aí. Meus filhos. Ali o outro filho, CF. Só que aquele ali nasceu com um pouquinho mais de melanina do corpo. O Luquinhos. Bom. Pra gente tá tudo normal e sem lag. Só que esses dois, especialmente só os dois, tão usando a mesma Wi-Fi roubada da padaria. Tô jogando em lá. Nossa, galera. Meu Deus. Agora o Valmir acelerou, mano. Bicho ficou louco. Bicho piruleta. Caraca, galera. Eu vou atacar umas flechadas. O Enzo Daniel já não participou de batalhas? Eu lembro dele. Ó o CF ali. Enzo Daniel. Eu lembro desse Nick também. É, eu acho que ele já participou. O que o Ranker tá fazendo aqui dentro? Quer morrer. Filho do CF, né? É. Filho do CF. Padrão. O outro já tá ali pensando em invadir. Pega o pau dele, Luguin. Sai. Pega, 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 pega. Pega. Vou até sair daqui, mano. Ó o CF já veio louco aqui pegar. Mas meu filho, né, mano? Essa luta, cara. Essa luta vai acabar em breve, porque já já alguma armadura quebra. Ia ser bom se o cara tivesse Thorns, né? Porque... Só que Thorns quebra muito rápido, velho. Não, sim, mas é tipo, porque ele não tá irritando, cara. Tá ligado? Ele tá sempre de costas. O Valmir. O Valmir é louco. Eu acho que ele ainda vai vencer, mano. Juro. O Valmir é louco, galera. Ó. Com bom Enzo agora, hein? Ó, com... E parou de bater. Meu Deus, o que tá acontecendo? Não bate em mim, não. Só o... O filmador aqui. Ó, ó, ó. Ó, eu não. Ó, ó, ó. Você bateu e ligou pra fora, mano. Que batalha insana, galera. Daqui a pouco a gente ouve o barulhinho de armadura quebrando. Aquele que perder o primeiro capacete ou a primeira bota já era. O Valmir tá acertando o Enzo ou não? Não sei, cara. Eu sei lá o que tá acontecendo. Não tô entendendo mais nada, velho. Meu Deus do céu. Eu nunca vi nada igual, galera. Olha isso. O Enzo combou totalmente o Valmir, galera. Tá aqui. Oi? E tá lagado. Aí o cara fica parado. Parece que ele tá minerando, batendo no... O Valmir bateu no ar. Ele tá indo de um lado pro outro, mano. Isso é louco. Lá vai. Quebrou o capacete do Valmir, galera. E agora já era. Já era. Não tem mais o que fazer. GG do Enzo, velho. GG. O Enzo vai acabar vencendo, galera. Meu Deus, eles não conseguem se bater. O Valmir joga no notebook, velho. O Valmir ainda acertou. O moz dele deve ter travado. Não é possível. Tô tudo lagado. Os dois tão muito lagados, galera. Não, eu não. Bate em mim, não. Vai ter aquela parada lá de valer a armadura mesmo, velho? Vale tudo, velho. Olha isso. Eles não tão se batendo, mano. É sim, cara. Porque eu tô com muito dor do Valmir, velho. Olha isso. Tá tudo perdido. Meu Deus. Ninguém acerta ninguém, galera. Onde é possível, mano? Quebrou a bota do Valmir, galera. Já era, galera. O Valmir vai perder agora a calça, provavelmente. Ou ele morra antes de quebrar a calça, na verdade. Quebrou o capacete do Enzo. Comeback is real. The comeback is real, galera. Meu Deus. Ainda tem uma chance pro Valmir, porque... Mas Valmir... Capacete e bota quebram juntos, praticamente. Daqui a pouco quebra a bota do Enzo. Deslagou, moleque. Nossa. Nossa. Nossa, velho. O Valmir tava brigando ali. Meu Deus, o Valmir voltou lá. Era troll. Ele tava dando o fake do Bozo. Fique do Bozo. Ele tava aguardando o melhor final. Quebrou a bota do Enzo. Agora, aquele que vacilar e não comer capiroto morre, porque... Já sujou o Machado. Nossa. Já sem... O Valmir tem charpa, mas não tem. Nossa, que lote época, velho. Não tem. Não tem? Mas sem o capacete, sem a bota... Quebrou! Meu Deus. Meu Deus. Eu não acredito nisso. Meu Deus. Ele ganhou todos os itens. O Valmir é um mito, galera. Mano, a batalha mais épica. A batalha da história. Melhor virada do ano. Caraca. Não. O Valmir tá mais... O Valmir tá mais do que invitado pro clã, galera. Meu Deus do céu. Agora é hora do... Mata ele não, gente. Coitado, os itens dele. Ele vai entrar no culo a tempo ou não? Ai, vai quebrar os itens, não? Não, eu vou morrer. Não! Eu não! Meus itens morri, perdi tudo. Ai, meu Deus do céu. Cadê o Valmir? Já pegaram aí os urubus. Os caras foram pegando o Valmir. Nossa, eu perdi uma espada. Cadê? O Valmir aceitou o invite já? Meu Deus do Guinho. Gente, meus P4. Ai, meu Deus. Você é um B3, Lu? Para de matar todo mundo, Sérgio. Devolveram os um B3, Lugin? Depois a gente dá um jeito e devolve os itens. Relaxa. Só que eu tinha um B4, velho. Isso que eu não queria perder. Não, um B3 não, um B4. Deixa eu ver se alguém pegou meus um B4. Os caras... Vocês viram que todo mundo pulou em cima dos itens? Não pode fazer isso, gente. Meu Deus. Isso é errado. Tá bom, vamos organizar aqui. Aí devolveu mais espada. E a gente já volta. Bom, galera, beleza. Conseguimos organizar as coisas ali, devolvemos itens, recuperamos itens. Eu tinha perdido todas as esponjas. Esse povo do nosso clã é meio doente. Tudo louco. Mas enfim, galera. Eu tenho uma notícia boa que é o seguinte. Eu tenho 400 mil de grana. Acabei de comprar um monte de pedra. E a gente vai começar agora a fazer a nossa base do gladiador, galera. Vamos fazer um pouquinho mais alto, tipo aqui assim? O que vocês acham? Pode ser. Pode ser, velho. Vamos só fazer aquele quadradão de sempre e a gente constrói em off. E a gente dá uns dias aí até o episódio 30. E a gente já mostra pra vocês a arena daí. O que? CF foi quebrando que eu fui construindo. Mano, eu tô com 400 mil, não sei como. Lojinha, lojinha. Lojinha, né, mano? A vendinha. Mano, mas como que a lojinha deu tanta grana, velho? Alguém me deu uma grana, certeza. Talvez também. Apesar que XP vendeu tudo, mano. Nossa, mas não tinha como vender 400 mil, cara. É, não, 400 mil, não. Vendeu todas as esponjas também. Mano, vendeu muita coisa. Depois a gente mostra pra vocês, galera. Vendeu tudo, né? Beleza. Vamos fazer, tipo, uns 40 por 40, mais ou menos? Pode ser. Quanto que a gente fez já aqui, hein? 12. 13, 14, 15, 17. Tem um cacos aqui. Tá, deixa eu ver na outra direção. 20. Nossa, a gente já fez 12 por 12, assim, queríamos. 10. Beleza. Nossa, vai ficar gigante, velho. Vai ficar da hora. Porque tem que ter uma arquibancada grande, tá ligado? Conta até 40 aí, Deco. Jesus Christ. Olha isso. CF não quer trabalhar, né? CF só quer... Só quero relaxar, mano. Acho que eu contei errado. Você contou 40? Acho que ficou grande, mas vai contando aí. Mas é pra ter uma arquibancada. Vou fazer uma marina foda, mano, na moral. Do gladiador tem que ser gigante, galera. Sem choro. Ou talvez uns 35, 35. A gente pode ir vendo. A gente tem esponja, não tem problema. Sim, é. Tá. Mas bom, galera, acho que a gente vai finalizando o vídeo por aqui. A gente vai ter que comprar ainda todos os materiais. Vamos comprar uns blocos diferentes que a gente adicionou na loja esses dias aí. Tipo Clay, tá ligado? Umas paradas... É os blocos que tem na 1.8. Sim. E a gente vê uma base que fica bem da hora. Pede ajuda dos membros aí, dos Delícias. Constrói em off e a gente mostra pra vocês. Quando a base estiver pronta, já fazendo uma batalha bem da hora. Se alguém tiver sugestão também, velho, de como ficar a base e tal. Pode ser também. É Spliff? É. Spliff? Que piranha. Ai, meu Deus. Então é isso, galera. Até o próximo episódio de Sky Survival. Vamos! Falou!